Fala Tio Chico, boa noite, beleza? Oi Caio, boa noite. Primeiramente, um beijo, um abraço. Beijão lindão. Satisfação em acompanhar o senhor. É um cara que tem senso. Uma das melhores, se não a melhor, análise do cenário automobilístico brasileiro. Obrigado. Ajudando muita gente aí a não cair em furada. Obrigado. Tio Chico, minha situação é a seguinte. Eu quero comprar minha primeira moto. Eu já tenho experiência em moto. Já pilotei durante muito tempo as motos dos meus pais, que é uma FZ25 e uma B125. Então eu posso dizer que eu tenho uma noção básica do trânsito. Eu quero uma moto para fazer delivery, quando eu estiver de folga no meu serviço. E realizar pequenas viagens de até 30km no máximo, pouca frequência, pegando um pouco de rodovia. Eu particularmente gostei muito da NH190, da DAFRA. Porque apesar de colocar a moto em entregas, quero uma moto que seja boa no acabamento. Dizendo esteticamente bonita, sabe? Tem mão de obra autorizada aqui na minha cidade. E a moto está saindo por R$19.990. R$20.000. E eu também analisei o consórcio. Apesar do senhor não recomendar, eu te mandei o print da tabela que me enviaram, que o vendedor me enviou. E o preço aparenta está bom. Não sei como funciona a prática, né? Foi só uma explicação por cima. Já o financiamento ficou absurdo, devido a minha idade, né? Apesar de eu ter renda com carteira assinada, alegaram que por eu ter 19 anos, a taxa ficou muito alta. Chico, vamos lá para as minhas condições. Eu estou com R$10.000. Eu tenho R$1.79 de altura e R$68.000. Atualmente, graças a Deus, eu consigo juntar R$1.000 por mês. E basicamente a moto ainda não me faz falta. O serviço fica a 2km daqui de casa e eu não sou muito isso aí. Mas futuramente eu quero entrar em uma faculdade, né? E vou precisar da moto. Por deslocamento e o delivery, como renda extra. Eu quero a sua opinião. Se vou de NH190 ou opito por outra moto... Lembrando, Chico, que eu te admiro porque você é o cara que abre os olhos das pessoas mesmo. Me diz isso aí. Eu esqueço esse negócio de estética. Foco totalmente em custo-benefício em outra moto. Junto mais dinheiro para comprar a vista. O que o senhor me diz, Chico? Valeu aí pela atenção. Muito obrigado. Eu abençoo o senhor. Caio, parabéns aí pela sua lucidez no que você está enxergando. No que você está aí se propondo a fazer. E pelo fato de você estar aberto a opiniões divergentes da sua. E eu vou ser completamente divergente da sua visão. Mas eu entendo e eu estou dando parabéns exatamente por você estar aberto a ouvir uma outra opinião. E, primeiro, esquece consórcio. Não vou te recomendar consórcio. Eu tenho uma playlist chamada Consórcio é uma furada. Ali eu vou te dar pelo menos duas dezenas, duas dezenas de argumentos para você não cair nessa furada. Você vai se arrepender. Eu te garanto. É a pior forma de você adquirir um bem. Vamos lá. Você é jovem. Eu entendo que isso que eu vou te falar você vai receber como... Putz, esse cara vai acabar com o meu desejo de comprar a moto e vai ser um porre. Mas é o conselho como se eu fosse um tio, um pai. É o mesmo conselho que eu vou dar aos meus filhos quando eles tiverem a sua idade. E essa capacidade boa de poder juntar dinheiro e comprar no prazo. Com paciência. E eu sei que para um jovem isso é complicado. Então eu tenho empatia por você que é jovem. Você tem 19 anos. Eu já tive sua idade. Mas na época eu não tinha um pai para poder me falar essas coisas. Eu não tinha. Meu pai não me falava essas coisas. Então eu... Aqui eu acabo fazendo... Não que eu seja pai de vocês, mas eu acabo fazendo um papel desse, né? De tio, de pai, né? Enfim. Então vá por mim, cara. Já que você tem mil reais que você pode todo mês guardar, tirar da sua receita, aguarde 10 meses. 10 meses ou 12. Ou seja, você volta a falar comigo em julho de 2024. Pô, tio Chico, mas é muito longe. É. Eu vou te dar algumas dicas, assim, de como você passar por isso. Primeiro, você vai pegar esses 10 mil reais e vai aplicar. Você vai fazer uma aplicação mais simples possível. Aqui na descrição dessa live, de todos os vídeos, tem dois links para você baixar o aplicativo de duas fintechs. O Banco Inter ou o Nubank. Qualquer uma das duas. Você baixa, pega seus 10 mil reais, bota numa aplicação simples que eles têm lá. Tá? Aplicação simples. A mais simples de todas. Não é... Bolsa de valores. Não é nada disso, tá? Não é criptomoeda. Pelo amor de Deus, nada disso. É uma aplicação simples, que não é a poupança. Simples. Tá bom? Você vai pegar teu dinheiro, vai botar lá, vai deixar rendendo teu dinheiro, seus 10 mil. Deixa lá. Deixa teu dinheiro lá. E aí você vai tirar todo mês, religiosamente todo mês, mil reais e vai colocar nessa aplicação. Todo mês. O que você vai fazer? Você vai colocar. E aí vem uma outra coisa que é mais uma dica que eu tô dando pra você focar. Eu fazia isso quando eu era mais jovem. Quando eu queria alcançar um objetivo. Até hoje eu faço isso com algumas coisas que eu quero, tá? Só que hoje eu tenho um autocontrole maior. Então eu tenho alguns itens de desejo que eu boto uma foto no celular e vejo. Mas quando eu era mais jovem, eu colocava a foto no lugar que eu mais permanecia. Então eu pegava a foto, por exemplo. Você quer uma moto? A moto que você quer. Pega uma foto, imprime e bota lá. Ou bota no porta-retrato e deixa lá no lugar que você quer. Ou faz de papel de parede do teu celular. Olha lá todo dia aquela moto. E todo dia você vai olhar pra moto e falar Eu tô batalhando, eu tô me ferrando, eu tô me sacrificando. Eu tô indo de bike, eu tô pegando busão, tô pegando metrô. Eu tô me ferrando todo dia por 10 meses. Mas eu vou alcançar aquela moto ali. Porque é uma forma muito mais fácil de você alcançar. E você entender tudo que você tá passando pra você chegar naquele ponto. E outra coisa que também eu fazia muito quando era mais jovem. Bem mais jovem. Eu pegava um calendário e ia marcando os dias. Eu ia cortando os dias. Tipo, menos um dia, menos um dia. Eu ficava cortando, fazendo isso, cara. Porque isso é uma forma de você entender que você tá avançando. Que você tá se sacrificando. Que você vai chegar no teu objetivo. E nada é fácil, Caio. Não é, cara. Mas quando você alcançar, e você vai entender que, poxa, cara, eu passei 10 meses juntando a grana. E eu vou hoje escolher a moto que eu quero. Talvez você não passe só 10. Talvez seja um 12. Tá? Pode ser que a moto tenha aumentado até lá. Pode ser. Pode ser. Mas você vai ter o dinheiro pra pagar à vista. À vista, cara. Você vai poder comprar a moto à vista e você ainda vai ter opções. E talvez, lá daqui a 10 ou 12 meses, no mês de julho de 2024, você tenha uma visão tão diferente que você fala, pô, eu não quero mais essa moto. Eu quero outra. Eu quero uma moto, uma 250. Eu tenho condição até... Meu cartão de crédito, porque você pode ter um... Com esse dinheiro poupado, você pode ganhar um cartão de crédito. O próprio banco, ele pode chegar e te oferecer um cartão de crédito com um limite legal. E aí, lá na frente, você fala assim, pô, eu tenho um cartão de crédito com um limite legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus 20 mil ou 22 mil que eu juntei. Vou dar de entrada numa moto e vou dividir no cartão de crédito mais 2, 3, 5 mil reais. E aí, você tem uma possibilidade. Mas, sem sacrifício, não vale a pena, cara. Só com sacrifício é que vale a pena. Se você ouvir o que eu tô te falando e seguir esses passos, pegar o calendário, pega um calendário só pra que ela lhe escreve, minha moto, ou o que quer que seja. Parece bobo, né? Parece idiota, mas não é não. Funciona, tá? Eu fazia isso, cara. E aí, você vai marcando todo dia, todo dia. Faltam tantos dias pra alcançar a moto. Faz essas coisas e junta todo mês, cara. Tipo, pega a grana e já bota logo nessa aplicação. E esquece. E bota lá, todo mês. E você vai alcançar. Quando você chegar no teu objetivo, cara, você vai ter um monte de opção. Provavelmente a moto pode ter aumentado? Pode, mas você vai ter outras opções. Você vai ter um leque muito maior e você vai ter um principal dinheiro pra poder escolher. Você não vai estar nessa situação de hoje. E que bom que você tem mil reais pra poder tirar todo mês e separar mil reais e aplicar. Tem gente que não consegue nem isso. Nem 10% disso. Tá? Pense nisso. Isso serve pra você também que tá me assistindo aí, que recebe, tem menos pra poder separar. Mas cada valor que você guardar e fazendo essas mesmas, aplicando essa técnica, que é bem simples, é bem rudimentar, é bem básica. Funciona. Pega a foto da moto. Seja uma moto. Seja um videogame. Seja uma roupa. Seja uma casa. Seja um carro. Seja uma viagem. Uma viagem pra aquele lugar que você quer alcançar. Seja uma experiência. Seja uma faculdade. Seja qualquer coisa. Você foca. Foca naquilo ali. E você vai alcançar. Mas você tem que ter paciência. Tá? Foco. Parece coisa de coach de zerda, né? Mas é sério. Isso funciona. Tá? Mas só funciona pra quem tem paciência mesmo e quem tem foco. Um beijo, Caio. Espero que você faça isso.